a nossa aí de novo família kawaii vou dizer para vocês a técnica da cebola para não arder o olho não deixar mau cheiro na mão a técnica é simples você corta a parte de cima da cebola corta a parte de baixo descasca a cebola você não vai ter mais um olhar dentro de casa homem que gosta de cozinhar você vai falar assim ah já sabia que tem isso aí mas ninguém faz isso aqui eu aprendi quando eu tinha 19 anos com um amigo meu chamado reginaldo apelido redondo aqui ó tira a parte daqui dela aqui ó tiro aí nós vamos tirar o mal esse leite que sai dela aqui você vai debaixo da água corrente pode esfregar na mão nas duas mãos aqui ó esfrega bastante mesmo para todo o mal dela sair e não ficar ardendo seu olho nem sua mão vou pegar uma varanda pequena aqui ó pronto tá feito vou mostrar para vocês na prática aqui ó ó vou cortar ela perto dos meus olhos ó pertinho ó ó aqui ó pertinho ó ó não tá lacrimejando aqui ó não tá ardendo nada tá entendendo? ó 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 Há 9 anos, até hoje está na vida. Então, família Kawaii, vocês que gostam de cozinhar, pega a cebola, corta a parte sempre, a parte bate, descasca, vai de batalha, esfrega ela bastante na palma da mão, esfrega bastante. Vocês vão sentir na pele a energia. Não tenha ardor, não fica piscando queimação de olho. Bom dia, uma boa dica para vocês.